Música É uma palavra de agradecimento a vocês, vocês nos conhecem, conhecem o nosso trabalho, a nossa equipe e que a gente possa, ao longo desses próximos quatro meses, estar sempre se reunindo aqui, sempre se encontrando, trazendo mais gente e construindo um bom projeto para São Paulo. Então, conforme eu disse, a nossa conversa é sempre de pé, no cafezinho, ainda, por enquanto, a gente faz essa palavrinha no microfone, mas daqui a pouco nem isso, para ficar circulando mesmo, está aí o nosso ministro Afifo, estou indo lá tomar um café com vocês e convido vocês também para tomar um café com ele. Vamos lá, pessoal, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Música Esse momento é um momento muito importante, onde está sendo dado o pontapé inicial da campanha deste ano, da campanha Rumo ao Governo de São Paulo. É um momento onde o Gilberto Kassab, nosso presidente do PSD, nosso futuro governador de São Paulo, está ouvindo os anseios da comunidade, está dialogando com a comunidade para que, através do seu plano de governo, possam ser acolhidos tudo aquilo que é um sonho da comunidade e que possa, no futuro governo, ser transformado em realidade. A importância da gente se reunir por as ideias que a gente tem é muito fundamental, porque a importância dessa eleição do doutor Gilberto Kassab, principalmente para nós, que já temos um trabalho com ele, é muito importante, gente. E hoje a gente está aqui meio perdido. Não conseguimos nada, não temos nada de retorno e o doutor Gilberto Kassab vai nos trazer um... voltar o trabalho que a gente teve há muito tempo com a polícia comunitária, a gente foi representante do trabalho da polícia comunitária e o doutor Gilberto Kassab, a M Boimirim, a subprefeitura do M Boimirim, Roberto Mendes, deu todas as estruturas para nós e nós precisamos que revolta esse trabalho e é muito importante essa reunião semanal aqui para a gente poder estar discutindo as nossas ideias, os nossos valores da comunidade. Meu nome é Márcia, eu sou advogada, faço parte da associação Amigos Jardim Cidade Espirituba 2 e nós do Jardim Cidade Espirituba 2 nós ficamos muito felizes durante a gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab através da subprefeitura de Espirituba, nós tivemos várias reuniões onde o munícipe teve contato com o subprefeito, na época o doutor Márcio de Campos Verde, em que nós tínhamos oportunidade de apresentar as nossas... e levar soluções para o nosso bairro. Então, assim, o nosso voto é de que realmente o doutor Gilberto Kassab venha dar continuidade a essa gestão que para nós foi, assim, extremamente importante e fez toda a diferença no nosso dia a dia. Na gestão do prefeito Kassab, fomos muito felizes. Hoje em dia, novamente, quando entrou o seu Beto, foi nosso rei, viu? No começo, no fim, aprova esse homem como um verdadeiro herói, viu? É um homem simples, o homem do povo, tá? Na gestão do seu Kassab, a cidade de Ademar, não só minha associação, os bairros em redor. Agradecemos esse seu Beto Mendes, esse é o homem verdadeiro, um homem que não vem com mentira, um homem de valor, um homem do povão, entendeu? Eu vim, foi uma oportunidade, muito obrigado, prefeito Kassab, e que Deus dê muitos anos de vida ao seu Beto, que esse é o verdadeiro homem, entendeu? É um homem de valor, que ele não faz promessa para ninguém. O meu bairro e em redor, somos muito felizes, sentimos muita saudade do seu Kassab, e se Deus quiser, vai ser nosso futuro governador. Eu sou Cipriano Gomes, sou da região de Pirituba, da Associação Comercial de São Paulo, e do CONSEG da nossa região. Nós viemos aqui prestar solidariedade ao nosso então prefeito e futuro governador de São Paulo, Gilberto Kassab. Falar dos benefícios que nós tivemos na nossa região, nós tivemos a execução, a construção do viaduto do Jaraguá, era uma briga de mais de 40 anos que a gente conseguiu. Nós tivemos também várias amas que foram colocadas na nossa região, vários colégios que foram feitos, e a gente veio através de uma parceria, porque até então Pirituba nessa época era muito abandonada pelo poder público, trazer o nosso empenho junto ao Kassab, para que ele se eleja novamente governador, ou pela primeira vez governador, e que estejamos juntos governando São Paulo como São Paulo merece. Bom, meu nome é Magno de Andrade, eu sou diretor da Quality, uma cooperativa de prestação de serviço. Nós somos hoje um universo de 10 mil cooperados, é um prazer estar aqui, nós queremos caminhar junto com o Kassab, queremos chamá-lo de governador, e com certeza faremos isso. A primeira campanha que nós realizamos foi a do prefeito Kassab, e foi muito bom, foi gratificante, e trabalhamos pra caramba, então nós queremos fazer isso novamente, em todo o Brasil, se possível, com o prefeito Kassab. Legenda Adriana Zanotto